Olá pessoal, chegámos ao final do STI, estamos aqui com o grande campeão. Russo, parabéns, és o grande campeão. Diz-me o que é que achaste primeiro deste torneio, como é que tudo correu, como é que aconteceu isto? Pá, olha, é jogar póquer, primeira vez que vim aqui, a Espinho, como vocês sabem sou lá de fora, estou na Escócia, vim cá jogar este jogo, estou de férias com a minha mulher, estive no Porto, viemos jogar, vim jogar mesmo no meu evento, nem estava a passar quase, ia passar o primeiro dia, não é? O meu sobrinho até fez um ano ontem, eu era para estar lá, mas passei o primeiro dia, fui para o segundo, opá, joguei, joguei o meu póquer, fiz uns bluffs no primeiro dia, consegui, tive também um set de oito, bateu bem, o gajo tinha a flash, mas acho que eu não quis arriscar e foldou, opá, já sabem aí no PokerPT que eu foldei a Ascapa. Como é que foi foldar a Ascapa? Como é que foldas e porquê é que foldas a Ascapa? É assim, olha, o primeiro, o senhor já tinha visto que eu jogava bem, eu estava, acho que era na biga, e estava, tinha a Ascapa, e ele abriu logo com damas, eu disse, e quando eu estou a olhar para as minhas cartas, disse logo que pagava-me o chove, e eu, opá, eu digo que já a Ascapa não corre às vezes muito bem, eu acho que também é uma mão que não é tão boa como dizem, e, opá, e eu disse a ele se eu mostrava mesmo, e ele mostrou, mostrou o mesmo damas e eu foldei a Ascapa, era uma corrida, opá, acho que, uma corrida, acho que não valia a pena. Agora, aqui já na, não foi aqui, sim, foi antes da final table, o mesmo senhor, estou com o coiso, ele faz race, a mesma situação, faz, não, não faz race. Ele está na biga, ele está na biga. Ele vem tudo em fold até a small blind e tu foldeis a Ascapa, foi assim? Sim, porque eu disse logo que ia pagar e eu, eu tinha 400 e tal, eu disse que tinha uma boa mão, pá, foi, eu tinha 400 e tal, eu tinha 400, até tinha mais que eu. Opá, estávamos quase mesmo na final table, também cheguei aqui, opá, é aquelas corridas que há pessoas que se calhar não fazem, pensam, há muita gente, claro, quase se calhar 99% chipava ali, mas depois eu disse que tinha uma boa mão, eu disse que tinha 10, mas até não mostrou desta altura, mas olha, não mostrou, coisa tinha 10, mas também estou aqui, ganhei, aquelas duas mãos se calhar podiam meter desgraçado o, aqui o jogo. O que é que achaste da estrutura do torneio? A estrutura do torneio foi boa, gostei mesmo, enfim, já os agradecimentos aqui ao, ao Cazinho de Espinho, foi muito boa, pá, é um bocado rápida, chega um ponto, deviam se calhar meter 30 minutos para 45, pá, é aqueles hypers que um gajo joga no QPT, que eu costumo jogar às vezes, é aqueles hypers, mas valeu a pena, gostei, coisa, agora também quero já fazer aqui um agradecimento aos dois, aos três, dois finalistas, ao Mário, o grande jogador, eu sempre disse, ele esteve comigo antes de jogar ontem, eu sempre disse que ele era um grande jogador, e outro rapaz que ficou com interesse, não sei agora o nome dele. André Serrão. Sim, muito bom jogador, foi o rapaz que eu lhe dei um bluff de 2x7 no primeiro dia, e foi, se havia alguém que devia merecer ganhar como eu, eram eles dois, só eles dois mesmo, mas coisa, fica bem. Ok. Russo, parabéns, primeiro ST, vais voltar aqui a jogar torneios, já sabes alguma coisa, tens algo a planear? Já tinha coisa agora ali para o outro, para o Troja, o Espanhol, assim, se calhar jogar agora o ST, sim, vamos lá ver o que é que vai correr, coisa. Também quero já agradecer a toda a gente que me ajudou, principalmente a minha mulher que está ali atrás, e quero este prémio, esta vitória vai mesmo para o meu sobrinho, que fez ontem um ano, é para ele, porque infelizmente não fui aos anos dele, mas foi por uma boa razão. Agora podes comprar uma boa prenda? Claro que sim. Ok, parabéns Russo então pessoal, aí no Pogre PT, chegámos na final do ST aqui com o grande campeão Russo 3-3-3-3. Ok.